Vamos a Belo Horizonte, Minas Gerais, ao vivo, Patrícia, Patrícia Contaldi. Imagens mostram o momento em que um bandido se assusta e acaba atirando no próprio colega. Patrícia Contaldi. Boa noite, minha filha. Obrigado, Patrícia. Ei, vai morrer ou não vai? Patrícia Contaldi. Ele está no bico do... No bico do... Revejam a cena, revejam a cena. Ele acha que é alguém da segurança que vem e atira no próprio amigo. Revejam a cena. Lá vai, olha. Olha lá, olha lá, olha lá. Aí, lá vem o colega dele com o dinheiro, o saco de dinheiro. Percebam aquela porta azul lá em cima, lá em cima. Ele sai com o saco de dinheiro. Aí, o colega disse, eita, vou atirar. É, 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 é segurança. Pou! Na cara do amigo. Ué, ué. Pou! Rapaz, eu com dinheiro. É, o cara fez, mas rapaz, sou eu. Eu com dinheiro, eu fui buscar o dinheiro, rapaz. Mas isso não. E deixaram ele para trás, que arromba. É tudo amigo, não é não? Vamos falar que coisa boa. Vamos!